é só fazer uma rádio escuta a faixa cb tá vendo faltou luz aqui na região de eu moro é as 7 e 48 da noite a faixa cb ó eu tô usando a antena long life que é própria dele eu tô usando a cantora e dentro da noite Boa. Não sei se é interferência de rádio de ondas médias ou de ondas curtas. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui. Tornado . E a plegar já vai jogar agora. Vamos lá. Só falando, faltou luz. Aqui eu vou... 7,51. Aí eu vou fazer uma rádio escrita na faixa CD. É o cidadão. Vamos dar mais uma procurada. É o cidadão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então pessoal, quando falta luz aqui dá pra captar melhor nessa faixa aqui, voltou a luz e o sinal sumiu, pessoal, o vídeo foi esse, até o próximo vídeo, obrigado a todos, fiquem com Deus e até logo, fui!